Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultima. E no vídeo de hoje, finalmente está na hora de fazer a nossa nova casa lá na Vila dos Youtubers. Então ó, nós vamos sair daqui finalmente. Casinha linda, não vou destruir ela. Ela vai continuar aqui, porque às vezes a gente vai precisar de fazer algumas coisas. Aqui ó, tipo aqui tem energia, tem a foneira do Tinker, tem a Qualcoco, tem o nosso portal. Então eu quero continuar vindo aqui pra quando eu precisar das coisas. Mas minha casa, por enquanto, vai ser lá. Já aproveitando, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí. Vamos tentar pegar uma meta, ó, é uma meta muito surreal. E eu duvido que pegue. Mas se pegar, três vídeos num dia. Trinta mil gosteis, três vídeos num dia. Eu, sinceramente, acho realmente que é impossível. Mas, né, nunca se sabe. Enfim, deixa o gostei aí, então, pra fortalecer. Comenta alguma coisa legal. E também, se você quiser, mano, se inscreve aí no canal que ajuda muito. E se você se arrepender, você pode desinscrever depois. Então dá uma chance aí pro Mano Lojota. Enfim, pra quem não tá ligado, no último vídeo, a gente foi lá no D&D junto com o Deletinho. E a gente conseguiu Endstone e Endbrick. Mas, pode ficar tranquilo que a gente não matou dragão nem nada do tipo. Nem pegou minério. Só foi pegar Endstone mesmo, porque a gente vai esperar o servidor inteiro pra matar junto, né? Não sei se o pessoal vai querer igual no Stonks, mas seria bem legal, né? Enfim, e agora eu acredito que eu tenha todos os itens pra fazer minha casa. Então, ó, vamos lá onde a gente vai morar. E, se não me engano, o House queria me mostrar alguma coisa. Então a gente aproveita e fala com ele já. Ó, eu tô pensando em fazer minha casa bem aqui, ó. Perto desse foguete aqui do Fênix. Bem aqui, ó. Perto do Carlinho, perto do Bruninho, do Hars. Deixa eu ver esse Hars aqui, calma aí. Ele tá aqui, ó. Vamos dar um e pro House. Hars! Hars! Oi! Tô arrumando a minha chaminé aqui, esperando o Papai Noel. O que que deu nela? Mas não tem entrada não, Raul. Tem que ter entrada. Papai Noel dá um jeito, pô. Faz sentido, faz sentido. Ele teleporta lá pra dentro, o Papai Noel é o Goku. Então, aí, ó. Ô, Raul, você tava falando pra mim, mano, que você tinha umas coisinhas pra me mostrar, né? O que que você tem aí pra oferecer? Cara, o lance é o seguinte, cara. Logo no começo da série, eu resolvi que eu vou ser o colecionador de patch. Eu vou tentar completar a coleção de todos os patch do modpack, mano. Isso é interessante. E eu sei que você também tem uns aí, mano. Você quer fazer uns rolos? Eu tenho uns patch. Dá pra pensar no assunto. Mas e aí, o seu está aqui? Onde que tá, mano? Cara, eu tenho duas bases, né? Essa aqui, que é na Vila Youtubers. E eu tenho o projeto Asgard, né? Que eu vou fazer mais pro final da série, quando estiver voando e tudo. Ah, voando assim? O cara já tá voando, né? Deus me livre. Ô, Maranhão, voa. Impostor, ô, Maranhão, voa. Mano, eu sou a Maranhão do futuro. Aqui é construção 24 horas. Os caras ganham o presente, mano. Olha que maneiro. Ganharam o baúbão. Baúbão, mas tá vazio. Ah, o baúbão é bom. Deixa eu ver pra que lado que é. Pra lá, ó. Pra lá? Pera aí, pra cá, assim? Isso, deixa eu pegar a minha asa delta aqui, porque eu sou humilde, né? Num voo, né? Tô indo então aqui, hein, Hars. Ai, gente, não esquece também de passar no canal do Hars. Larga um gostezão lá no vídeo dele, mano. E essa base aqui na água é sua? É, exatamente. Caralho, você tem um pombo gigante. Os zé corubus. Os zé corubus, vi. Caraca. Você tem que fazer carinho e tudo, você aí, vi. Ele morre? Eu vou fazer carinho nele, Raul. Fazer carinho nele? Fazer carinho nele? Fazer carinho nele? Fazer carinho nele? Cadê você aqui? Não tô te vendo, não. Tô aqui do ladinho, aqui, ó. Pulandinho, que nem um canguru. Perdi minha asa delta, cara. Não sei o que eu fiz com ela, mas perdi. Ah, entendi. Por que você tem os coelhos no barco aqui, Raul? Cara, eu tava multiplicando o pé de coelho, tá ligado? Ah. Aí eu levei uns coelhos pra ir, multipliquei. Aí peguei o pé deles. Só que aí os que sobrou vivo, eu sortei eles no mar. E, gente, ó que legal. O Raul fez um montão de árvores de maçã aqui, né? Dá pra fazer de minério também, não dá, Raul? Essas árvores, eu acho que não. Não tem aquele mod, não? Não, no Sky Factor dá pra fazer de minério. Aqui eu acho que não. Tem que ver. Eu acho que não, que não dá pra fazer de minério. Árvore de minério. Ah, não tem. Caraca. Mas, ô, é o mesmo mod, né? Só que não tem um negócio aqui só. Ou é um add-on ou é uma espécie de configuração pra ter compatibilidade. Saquei, saquei. Mudar uma coisinha já já. Mas como já tem mod de minério, bastante variação, né? Tem o da semente, o project das galinhas. E acho que o ArtMik expôs isso daí também, porque dá pra pôr também. Ah, faz sentido. Mas mod tem de sobra aqui, né? Mas então, Raul, vamos falar do que interessa. Pets. Cadê, cadê? Esse aqui é o meu baú com os pets, ó. Caraca. Ô, você tem um montão de pets que eu não tenho? É mesmo? Aí, gostei. Caraca. Ó, deixa eu tacar esse aqui também, ó. Ô, caraca, você tem uma coleção gigantesca. Ah, eu fiquei aí a madrugada toda procurando, cara. Tem mais, eu acho ainda. Deixa eu ver se eu vou dar vaquinha até aí, tá? Tá tudo isso aí. E aí, o que que você me diz? Cara, é o seguinte, mano. Vamos fazer uns troca-troca? Eu vou até fazer uma mochila aqui só pra pets. Calma aí, calma aí. Eu vou colocar todos os meus pets na hora aqui. Aí, o cara já tem a transautionateiva de mão, velho. O cara é muito barato. É baratinho, é baratinho. Ô, Raul, é o seguinte, mano. Eu vou já começar. Eu vou oferecer um item muito legal pra você que tá colecionando. Os pets raros. Você tá pegando? Como que você tá conseguindo? Esses pets aqui são tudo pets que você dá pra fazer no Natal, Raul. Como é que você fez? Tá tão perto do Natal, né? Ó, Raul, eu vou te dropar um de cada que eu tenho. Só que esses pets de Natal, eles dão item secreto. Porém, como diz o próprio nome, só no Natal. Então, por enquanto, não dá. Mas uma hora você chega lá. É lá pra dia 14. Cara, eu tô tentando fazendo isso. Por que eu vou pegar seus pets? Você pode pegar os que eu tenho também, não é assim que funciona? Amigo ajuda amigo, não é? Ô, Raul, esse pet aqui, olha. Esse house pet é o pet que vai mais te ajudar. Se você dá shift e clique no chão, ele vai marcar a coordenada. E quando você apertar, olhar pra algum bloco e clicar com o direito, vai teleportar você na hora pra sua casa. Caraca. Instantâneo, sendo a lei, mano. Vi, agora eu não sei qual que é seu, qual que é meu. Vou jogar tudo lá dentro, aí você pega os que você quiser, aí, ó. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já tenho todos, cara. Cara, todos do mod você não tem, mas você tem muitos já. Não, não todos do mod. Eu acho que eu tenho todos que eu... Tô falando que eu já coloquei aqui na Transmission Table, eu acho. Então, eu posso fazer uma cópia de todos, Salso? Pode, pode, fica à vontade. Caraca, tem até pet de forna... O que esse dubstep faz? Esse aí é maneiro. Aperta ele pra tu ver. Deixa eu testar aqui. Pera aí, tocou pra todo mundo servidor? Não, toca só pra quem tá perto, eu acho. É que aí eles falaram, ah, não, Alita, porque, tipo, pera, o quê? Você pode invadir a casa de alguém com esse barulhão. A galera só vai se assustar, com certeza. Ô, o Spock tá em live. Mano, eu acho que o pessoal... A casa dele, invade a casa dele com esse bagulho. Mano, eu vou fazer isso, cara, eu vou fazer isso. Vai no shift, tá ligado? Aí você chega... House, tô com pra todo mundo, House. Com pra todo mundo? Olha ali. Eu vou mais uma, eu vou mais uma. O servidor inteiro ouviu, House, o servidor inteiro. Que irado, velho. Meu Deus, para com isso. Olha o chat, House. Vou parar só mais cinco vezes. LG, os caras, a gente achou o item supremo da trollagem. Eu vou tocar o terror, mano. Cara, o servidor inteiro, eu não sabia não, velho, que era o servidor. Nem vendo, nem vendo. Gente, o Novakos quer jogar fora meu pet, não deixa. Não deixa não, velho, não deixa não. Olha, tem um baú portátil, esse aqui é maneiro. Esse aqui é, tipo, pra você já tá muito a pé, o LG. Não, não tô nada, mano. Eu tô vendo algumas coisinhas que, tipo, eu não quero repetir só mesmo. Baú duplo portátil, cara. Olha que maneiro. Cara, esse é útil pra caramba, na real. Tem craft table portátil, tem a bananinha. A bananinha é maneiro. Ô, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar uma... A banana eu tenho, eu já passei minha banana em todo mundo. Sabe igual você? Deixa eu te guardar aqui. Eu vou pegar uma alchemical bag branca aqui da básica. Vou guardar todos os meus itens nela e daí eu vou encher o inventário de pet. Então eu vou salvar todos. Vou, vou, vou. Você vai querer colecionar eles? Eu vou tentar colecionar todos os pets. Quando eu começar a voar, aí eu vou dar uma geral nessas das nuvens, que é as mais difícil. Ah, não sei. Qual é essa barulheira aí, gente? Ó, de encantamento portátil, ó. É maneiro, cara. Ó, Raul, limpei o inventário, mano. De encantamento portátil? Cara, é nível 30? Não sei. Ó, Raul, seguinte. Eu usei só meus encantamentos sem querer. Então, ó, reparei ela. Eu vou fazer o seguinte. Eu esvaziei meu inventário, eu vou pegar todos os pets. Eu vou salvar todos e vou devolver todos. Aí eu quero ver falta algum. Você sabe que aqui não precisa queimar, né? É só botar no lado esquerdo, tá ligado? Ah, não, tô ligado? Não, aí você... Não, pega os que você quiser à vontade, mano. Eu tô dizendo que eu não tenho esse aqui, ó. Nossa, tem repetido alguns, hein? É, porque eu vou... De madrugada que eu não tenho nada pra fazer, eu tô esperando farmar aqui Dark Matter, aí eu fico andando por aí e pegando os debaixo d'água, os que tão no céu. Olha o chat! Caraca, velho! Puta, velho, que você tá pegando todos, velho. Que irado, cara. Criativo? Caraca! Você tem o da galinha? O da galinha deixa de ser mais rápido. Você já viu? Tem, tem, tem. Aqui, ó. Entra na água com o Squid. O Squid pode ver que legal. Cadê? Oh, pior que você sempre... Você só quer mostrar os que eu já tenho, né? Ah, você já tem? Não, não sei. Esse doido, eu não tenho. Nossa, ele sobe no inventário? Oh, esse pet da VAC é bom, mano. É, esse da VAC é bom. Oh, mano, na moral, o que me deixou em choque foi aquele um bilhão de conquistas no mesmo segundo no chat, cara. Muito legal, cara. Oh, Raul, não sei onde você tá, não, mas obrigado pelo Zito. Agora eu vou... Eu vou voltar pra casa. Ah, é? Eu vou responder aí, pô. Aqui, ó, o Raul, ó. Bem aqui, ó. Aqui do ladinho eu vou fazer minha casa aqui, ó. Aqui. Bem agora. Gente, seguinte. Já que eu vou morar aqui, já conversei com o Harz, eu acho que eu já tenho todos os blocos que você vai precisar pra fazer a nossa casa. Então, bom, deixa eu colocar ela aqui, né? Que foi feita no mapa criativo aqui, né? Agora eu vou colocar ela aqui bonita. Tá bom, ela tá aqui, só que eu acho melhor eu conseguir ajustar ela num lugar bom aqui do chão, um pouquinho mais pra frente, quem sabe, pra depois construir, porque senão ela vai ficar toda cagada. Ó, gente, eu acho que aqui vai ser uma boa. Tipo, ela tá numa altura boa, eu não vou ter que mexer muito no chão, só vou ter que dar uma adaptada aqui em volta. Esses blocos bugados aqui, ignora, gente. Tudo bug, tudo bug. Ó, no máximo eu vou ter que tirar umas árvores aqui. Ó, eu acho que aqui é a altura perfeita. Tá decidido, beleza. Então, eu só vou dar uma tirada nessas árvores aqui e nós começamos. Tá, essas três árvores aqui, vai ser de boinha, peraí. Essa daqui, essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. É, tá indo por enquanto. Tá, vou ter que dar uma cavada aqui também, né? Pelo jeito. Vou cavar tudo que é mais rápido, depois só coloco terra de novo. Tá bom. Pelo que eu tô olhando aqui, eu dei uma limpada boa na área, só tem que tirar alguns matos aqui, ó. Tipo, vai tirando aqui já. Aqui desse lado aqui tá tudo certo, é só arrumar depois na mão. É, acho que tá tudo pronto, então é só a gente abrir outra conta e dar início à construção da casa. E daí os blocos, eu tenho todos aqui, então já vou ir pegando direto e vai ser uma... Peraí, então, gente. Vamos bater a manépsis da casa que depois eu falo com vocês melhor. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto